MAPROEVOLUÇÃO Vamos lá, vamos começar pelo Arqueopteris. Esse animal é bastante utilizado pelos darwinistas como um exemplo de transição. Mas por que um exemplo de transição? A teoria da evolução ensina que os répteis deram origem aos pássaros. Só que répteis e pássaros são animais bem diferentes. Portanto, se a descendência dos répteis foi se modificando até dar origem aos primeiros pássaros, deveríamos encontrar sinais disso na natureza, não é verdade? Então nossos amigos darwinistas citam com frequência o Arqueopterix, mostrando que essa criatura tinha, ao mesmo tempo, características de pássaro e de réptil. Ou seja, estaria numa posição intermediária. Os darwinistas dizem que através do Arqueopterix é possível entender o elo evolutivo que explica o surgimento dos pássaros. Se o Arqueopterix foi mesmo um intermediário entre répteis e pássaros, então pela lógica ele deveria ter existido antes dos pássaros, não é verdade? Mas não é bem isso que o registro fóssil nos mostra. Segundo a revista científica Science, foram encontrados fósseis de pássaros em rochas do mesmo período que o Arqueopterix. Portanto, ele não antecedeu os pássaros. Existem também estudos científicos que derrubam a crença da avinista de que essa criatura foi um pássaro primitivo. Análises recentes de traços fossilíferos revelaram que o Arqueopterix não era um pássaro, mas simplesmente um dinossauro com pênis. Isso foi publicado na revista científica Nature. De fato, existe um verdadeiro abismo entre répteis e pássaros. Existem muitas diferenças entre um e outro. Um tem o sangue frio, o outro tem o sangue quente. Um tem o fêmur fixo, o outro tem o fêmur móvel. O fêmur dos pássaros é fixo justamente para evitar que seus sacos aéreos entrem em colapso quando esses pássaros estão respirando. São exatamente esses dados que levaram alguns cientistas de uma universidade norte-americana a contestar a crença da avinista de que dinossauros deram origem aos pássaros. Eu vou deixar o link do estudo na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse em saber mais detalhes. Outra criatura que de vez em quando é citada como sendo um exemplo de animal em transição é o axalote. Vejamos. A teoria da evolução ensina que as nadadeiras de certos peixes evoluíram em patas. E esses peixes, entediados com a vida aquática, resolveram sair da água e viver em terra firme, dando origem aos tetrápodes, ou vertebrados terrestres. Então não é difícil imaginar por que alguns derfinistas utilizam o axalote como exemplo de animal em transição evolutiva. Quando olhamos para essa criatura, temos a impressão de estarmos olhando para um peixe com patas, uma criatura que estaria evoluindo para se tornar um animal terrestre. Mas como sempre, essa evidência da evolução também é pura ilusão. O axalote não é um peixe, e nem muito menos uma criatura que esteja evoluindo para se tornar um anfíbio. Na verdade, ele já é um anfíbio. É uma salamandra, para ser mais exato. Como todos os anfíbios, ele tem seus membros ligados à coluna vertebral. Os anfíbios têm o seu ciclo de vida dividido em duas fases. No começo de sua vida, eles vivem na água e respiram por brânquias, assim como os peixes. Mas na fase adulta, eles saem da água e passam a viver em terra firme, respirando através de pulmões ou pele. O que acontece com o axalote é um processo chamado pedomorfose, que é quando um organismo adulto continua com suas características de quando era jovem. É por isso que o axalote continua vivendo na água mesmo depois de ter se tornado adulto. Isso não quer dizer que ele seja um animal em transição para se tornar outro tipo de criatura. Ele continua sendo uma salamandra e sempre continuará. Eu até penso que nenhum cientista que se preze, por mais que ele acredite na macroevolução, iria usar esse animal como prova da evolução. Acho que esse argumento só é utilizado pelos leigos. De qualquer forma, tem gente que ainda usa esse argumento. Agora vamos ao terceiro candidato a animal intermediário. Agora é a vez do Tiktalik. Esse animal, de nome estranho, é até hoje citado por alguns darwinistas como um exemplo de animal em transição. Mas não deveria, e vou dizer porquê. Repare nas nadadeiras dessa criatura. Note que elas não possuem dígitos. Segundo a teoria da evolução, essa criatura teria dado origem a animais com dígitos. No entanto, segundo um artigo publicado pela revista científica Nature, pegadas de tetrápodes com dígitos foram encontradas na Polônia. E para o desespero dos darwinistas, essas pegadas foram datadas como sendo 20 milhões de anos mais antigas que o Tiktalik. Então, se você for um darwinista e ainda continuar usando essa criatura para ilustrar a evolução dos tetrápodes, saiba que você está desatualizado. Imagine um animal que tenha bico de pato, que ponha ovos, mas que não é um pássaro. Esse animal existe. É o Ornitorrinco. E por ser assim tão atípico, ele muitas vezes é citado pelos darwinistas como sendo um exemplo de animal em transição. O Ornitorrinco não é o único mamífero a possuir características de espécies distintas. Existem mamíferos com asas, com nadadeiras. Mas será que o Ornitorrinco realmente é uma espécie intermediária? Os darwinistas que alegam que o Ornitorrinco é um intermediário entre répteis e mamíferos devem desconhecer o fato de que os próprios cientistas alegam que a evolução dos mamíferos e dos répteis ocorreu de forma independente. Segundo eles, essa evolução teria ocorrido mais ou menos como nesse desenho. Um suposto ancestral comum, dando origem a duas linhagens diferentes. Uma dando origem aos mamíferos e outra dando origem aos répteis e às aves. Portanto, o fato do Ornitorrinco ser um mamífero com características reptilianas não significa que ele seja uma espécie transicional. Essa ideia na verdade já foi abandonada pelos cientistas há muito tempo. Entretanto, alguns darwinistas desavisados ainda utilizam esse argumento. De todos os animais que citei até aqui, o Moodskeeper parece ser o mais interessante. O Moodskeeper é um peixe que se comporta como se fosse um anfíbio. Ele respira através de branquias, como os outros peixes, mas tem a capacidade de armazenar água nas câmeras branquiais, o que permite com que ele continue respirando oxigênio da água mesmo quando está fora dela. Isso mesmo, o Moodskeeper é um peixe que passa grande parte de seu tempo fora d'água. Assim como os mergulhadores levam seu suprimento de oxigênio quando vão explorar ambientes aquáticos, o Moodskeeper leva seu suprimento de água para poder respirar em terra firme. É realmente uma criatura muito interessante. Esse animal, assim como os outros que citei até aqui, vem sendo citado pelos darwinistas como um exemplo de animal em transição. Mas será que essa alegação realmente faz sentido? Vamos analisar alguns fatos. Primeiro preste atenção nas barbatanas desse peixe. Note que não se trata de patas, mas de nadadeiras mesmo. É um tipo de nadadeira especial, que permite com que o Moodskeeper se locomova na lama. Mesmo assim, existem muitos darwinistas por aí dizendo que essas nadadeiras são patas. Outra coisa, esse peixe não serve para ilustrar a suposta transição entre peixes e anfíbios, alegada pela teoria da evolução. Pois segundo essa teoria, os anfíbios teriam evoluído dos peixes sarcopterígeos, como por exemplo o selacanto, que possui nadadeiras lobadas. Mas o Moodskeeper é atinopterígeo. Portanto, os darwinistas que usam o Moodskeeper como exemplo de animal em transição, estão indo contra o que a própria teoria da evolução diz a respeito da transição entre peixes e anfíbios. Moodskeeper